Escrever este livro foi como entrar no meu pior inferno. Um inferno que me arrelia desde miúdo. Esse do tempo que passa e nos leva de lambidos, que nos leva inexoravelmente, no fundo, até à morte, que é o destino final de todos nós. Quis registar, em 250 páginas que o livro tem, o tempo sobre as várias perspetivas. O tempo psicológico, o tempo filosófico. O que é feito também da senhora que existia, não existe. Do padeiro cheio de farinha no cabelo, que me levava o pão a seme à casa e que agora desapareceu. O que é feito? O que somos nós, afinal? Perante o tempo e esse terrorista que nos leva, como quer e quando quer. Porque nós verdadeiramente, perante o tempo, somos nada. Ficamos quando muito numa obra de arte, num objeto de coleção, em pouco mais do que isso. uma insignificância, todos nós, perante o tempo. Tchau! Tchau! Amém.